Bombe! Abre Maria! Eita, olha ai! Ciscou, não. Ciscou. Ai, ai. Aqui é efeito caríssimo. Eita! Efeitos especiais, Raul, Beloni. Raul, Raul. Melhor que o Spielberg. É o meu zinho. Muito bem, bomba. Judmila, mentira. Judmila vai à delegacia, e o motivo, gente, agora é um assunto sério, né? Ela foi à delegacia para denunciar perfis que a acusam de traição. É, vou explicar para vocês como é que começou essa história. Que na verdade, viralizou nas redes sociais uma informação que a Ludmila estaria traindo a Bruna Gonçalves com uma moça chamada Tássia Cavalcante. Eita! Só que o único material que foi publicado foram algumas fotos de Ludmila com a moça e alguns prints, mas que não provavam nada, tá, gente? Além de uma suposta conversa de Tássia com a Ohana, que é a bailarina da Anitta, em que as duas, supostamente, estariam falando sobre o tal caso. Mas não tem provas concretas de nada. Só prints de conversa. Isso. Mas o que aconteceu? A Ludmila resolveu colocar um basta nessa situação. Por isso que ela foi até uma delegacia de crimes virtuais para denunciar os perfis fakes que estão espalhando essa notícia. E gravou um vídeo falando sobre o assunto. Vamos ver. Que babado! Que babado! Como eu tinha dito mais cedo, né? Tô indo na delegacia pra tomar as... atitudes cabíveis sobre o caso que tá acontecendo na internet. Eu não ia falar nada, porque quando acontecem essas coisas, eu simplesmente... Passar mentira. Passar bobeirada. Só que... Eu tô de quarentena. E eu não tenho nada pra fazer. E quanto mais você... Essas coisas, mais as pessoas acham que elas têm direito de ficar inventando mentira. É... E falando da vida das pessoas por trás de um fake. E hoje eu vou provar pra essas... Eu acho que são três pessoas. Pra essas três pessoas que elas não podem fazer isso. Que a internet não é terra de ninguém, não. Tá bom? A internet é terra de gente, sim. Eu tô indo na delegacia agora. E as pessoas têm que começar a ter... É... Mais cuidado pra mexer na internet. Sabe usar? Boa. Não sabe? É tchau. Vai ter que pagar por isso. É. Mas eu acho que isso é muito importante que ela falou. Sim. Eu também acho. Né? Porque as pessoas acham que vão ali no anonimato, vão conseguir alguma coisa. Falam mentiras. Até a gente tava falando aqui, né? Dela no hospital. Saiu do hospital. Agora tem que resolver essa treta. Mas é um exemplo do que ela deixa mesmo. Porque tem que... Tem que denunciar. Notícia falsa a gente não pode divulgar de maneira alguma, né, gente? O que que é isso? É... E é fácil descobrir esses crimes virtuais, Nema? Pergunto isso pra você. Porque você apresenta problema policial. Não. Sabe que dependendo... Geralmente descobrem. Dependendo tem o IP da máquina. Do IP, é. Conseguem chegar até o número, né, Judi? Cada computador tem um número, um IP, uma identidade. Só que... Muitas vezes se a pessoa fizer num lugar que não é a casa dela... Tipo numa landeira. Aham. Land house. Land house. Aí é mais difícil, né? Você vê que nem sei se existe um land house. Existe. É que hoje em dia a gente tem tudo... Onde a gente vai tem câmeras também, né? Tem câmera em tudo. Até na rua. Essa é a namorada dela que apareceu no telão ali? É, né? A esposa, a esposa. A espousa. A espousa.